E aí galera, partindo para o campeonato da Evotec Institute Competition Campeonato que vai rolar na cidade de Trento Sozinho, naquele jeito Viva! Liguei a estrada Amanhecendo o dia, agora é 6 horas Cadê o sol? Agora é assim o sol Venha me dizer o que aconteceu Estou sentindo algo adormecendo Não suporto mais essa sensação de não conseguir dormir Ela me falou que um dia até pensou em desistir Ela me falou que um dia até pensou em desistir Estou sentindo algo, um inferno e tal Estou sentindo algo, um inferno e tal Estou sentindo algo, um inferno e tal E aí Quero acordar e olhar pra trás Não vai o mundo melhorar O difícil é ser E me controlar porque preciso viver Ela me falou que um dia até pensou em desistir Ela me falou que um dia até pensou em desistir Olha o chique Olá... Eu espero que vocês tenham divertido e gostem do que você vê e o que você faz. Continue motivado e tenham divertido. Eu espero que vocês tenham divertido e gostem do que vocês tenham divertido e gostem do que vocês tenham divertido. Agradecimentos para os brasileiros e brasileiros também. Olá Brasil! Ela me falou que um dia até pensou em desistir. Eu espero que vocês tenham divertido e gostem do que vocês tenham divertido. Eu espero que vocês tenham divertido e gostem do que vocês tenham divertido.